Ah, eu estava esperando você, Sr. Winters. Como sabe o meu nome? Oi, eu sou o Prusci. E aí pessoal, beleza? Eu vou deixar pra vocês aqui a localização dos 5 sinos na sala do ateliê dentro do castelo. Dentro dessa sala você vai precisar achar 5 sinos e atirar neles, que vai liberar a passagem secreta atrás do quadro da Lady. Então eu vou deixar onde estão os 5 sinos escondidos pra vocês, beleza? Então não esqueça de deixar o like e seguir o canal. Até o próximo vídeo. Valeu! Não esquece de ativar o sininho. Até o próximo vídeo. Valeu! E aí Não, não. Não, não. Não, não.